Olá, eu sou Isabel Moratti e este é o meu canal de Dança Flamenca. Já se inscreveu? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. E se você quiser e puder, é claro, apoiar o meu trabalho, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem três maneiras. Tem o link do Apoie-se, eu agora estou no Apoio Coletivo também. E tem o número da minha conta, não tem o mínimo, qualquer quantia será muito bem-vinda. Me ajude a continuar com esse trabalho. Se não puder ser financeiramente, deixe seu like para o YouTube, veja a relevância do meu vídeo, tá? Então vamos lá. Rosa Maria, só que hoje eu vou gravar Pérez, que essa parte que tem agora, tem o sapato de tiadinho que merece uma canção especial. Aí na próxima aula, eu dou um saio a essa parte do pé, que tem uma saia também. Vamos lá? É o meu tablatinho. Olha que lindo, agora é de madeira, gente. É da Oleta Blatos, tá? Se vocês quiserem, eu dou contato, nós estamos no Instagram. Olha que é da Oleta Blatos, tá? Se vocês quiserem, eu dou contato, 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 eu dou contato. 1, 2, 3, 4, devagar. 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e continuamos. 1, 2, 3, 4, e continuamos. 1, 2, 3, 4, e continuamos. De novo Fora dentro Fora dentro Fora dentro Cruzando fora E Fora dentro Fora dentro Aí, continuando De novo Só volta Só que aqui é um susto Tá? Tá? Quando eu fizer o vídeo inteiro do corpo Eu vou mostrar um susto, um gingado aqui E uma sanha, tá? Ó Agora vai cruzar Agora Sua costa, tá? Joelho dobrado Um, dois, três Um, dois, três Quarto Então isso, ó Só importa Não é preciso Não, até porque Se você fizer isso Com o joelho esticado Você pode desanar o seu joelho Três Tão Tão É uma feria, ó Outra maneira Tão 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 Um, dois, três Tão, três, quatro Um Vim por cima Tá? Ó Vim por cima um, 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 um vamos a puxar o quinto, o quinto, o quinto, o quinto, o quinto kutlum ó, fora do quinto tá? então é direita, esquerda, direito, esquerda não, desculpa esquerda, direita, esquerda, direita direita esquerda, direita esquerda, esquerda direita, direita direita, direita esquerda direita, direita esquerda Correndo, correndo. Obrigado.